Como é que foi a sua infância na Bahia, você, eu sou terapolitano, como é que foi, como é que era lá, como é que era a sua... Minha infância na Bahia, eu era um menino criado preso, numa casa com quintal, muito estudioso, seríssimo, a minha família não deixava eu brincar na rua, mas ao mesmo tempo era uma família muito afetuosa, era uma família que se reunia muito pra rir junto, e isso é uma grande memória que eu tenho, eu acho que desenha um pouco quem eu sou até hoje. Mas como aluno, você era um aluno mais extrovertido, aluno popular, do fundão que tacava coisas, não? Eu só virei aluno extrovertido quando fui pra escola pública, no tempo que eu estudava em colégio particular, era seríssimo, sentava na frente, aí fui pra escola pública e comecei a fazer teatro. Ah, e você tinha quantos anos quando começou? Comecei a fazer teatro, profissionalmente, 15 anos, e de forma amadora, com 10 anos de idade, fui a Tormirim. Você foi a Tormirim? Fui a Tormirim, tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, vou contar a você. Pelo amor de Deus, eu te agradeço. Você não vai acreditar nisso que eu vou te contar. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fazia alguns programas na TV local. O SBT estava fazendo uma versão de Carrossel, uma novela chamada Colégio Brasil, e eu fui selecionado pra ser o Cirilo Brasileiro. Maravilhoso! É verdade. Não fui fazer porque o salário era baixo e meu pai não ia me deixar ficar sozinho no outro estado sem ele poder estar junto. Mas tive isso. Gente, que incrível. Então você quase... Comecei muito cedo. Quase que você... Tem reprise até hoje, pode fazer. O SBT é feito de reprises, sempre é tempo de entrar na grade do SBT e ser tirado pelos chaves a qualquer momento. E você não começou com o seu nome artístico, Lázaro Ramos. Não. Seu nome era Lula Somar. É isso. Que é? Que é um nome muito melhor que Lázaro Ramos, eu não sei porque é que eu troquei. Mas por que você... Quem decidiu trocar? Porque você foi a junção dos seus nomes, das sílabas. Quem decidiu trocar foi o diretor do bando de teatro Lodô, do Márcio Meirelles. Porque meu nome é Luiz Lázaro, Sacramento de Araújo Ramos. Então, o Lu é do Luiz, o Lá é do Lázaro. Lula. E Somar é o Ramos ao contrário. Quando eu cheguei para entregar para o diretor, dizendo assim, ó, coloca aí no programa. Ele falou, você está maluco. Nunca. Seu nome é Lázaro Ramos. Não tive nem tempo de escolher. E ele que deu. E ele que deu. Então foi a junção. Se fosse, por exemplo, um Pedro Rubião. Peru. Moreira. Lemos seria perumole hoje em dia, o nome de Lázaro Ramos. Mas, Lázaro, você pode escolher o nome que você quiser. Mas nesse programa, quem mais eu sou eu? E esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Com pequenos dentinhos. Eu fico vendo isso em casa e eu acho horroroso. Não, também. É horroroso. Você não viu? É Eliana. Quais são seus hobbies? O que fazem nos seus tempos livres? Não entendi nada do que você falou. Quais são seus hobbies? O que fazes nos tempos livres? Meus bobbies? Hobbies, hobbies. Adoro comer. Adoro ir para cinema. Adoro ficar com meus amigos bebendo drinks. Que maravilha. Agora, sem mexer a doca, mexendo o Nene no seu símbolo. Você, Matheus, você cozinha? Você já está cozinhando seus troços ali dentro? Ou você está indo ali? Cozinho? Cozinho muito. Cozinho muito. Cozinho de tudo. Inclusive, essa semana, eu inventei uma receita maravilhosa. Qual é a receita? Dá outra aqui para a gente achar. É uma feijoada de pinhão. De quê? Pinhão. 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 Pinhão, caralho. Pinhão, caralho. Pinhão, caralho. É uma receita de pinhão, pinhão, caralho. Quais são os ingredientes para fazer um pinhão, caralho? Tô xingando, que merda. Não tem problema? Ai, cara, eu falei, tô xingando, que merda. Tô xingando, caralho, caralho, xinga de novo, que merda, puta que pariu. Então, com as famosas linguinhas, sais muito à noite? Bastante. É. E chega tarde de madrugada, volta para casa cedo. És disciplinado? Tem que ser, porque tenho filhos. E qual você acha que é o seu maior charme? Minha língua. Maravilhoso. Tirando uma onda. Vem cá, qual o esporte que você pratica? Você gosta de praticar, que você acha foda? Ih, não pratico nada, nenhum esporte. Nada. Não faz nada? Não tem nada que você faça, que as pessoas podem ficar com inveja de você por ter esse corpo atlético maravilhoso? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. E agora com o discurso inflamado? O que vocês, das pessoas, que não comem a borda da pizza, Lata? Não comem o quê? A borda da pizza! É um absurdo, porque a borda da pizza também é comida. É claro que sim. E não pode ficar desperdiçando comida. E a pessoa que vai e tira todo o queijo da pizza, tira a cebola, mas não pediu mais... Tá errado. É que vai ser o pessoal que tira recheio de biscoito recheado. É claro que sim. Tá errado. A pessoa gosta, a pessoa vai comer biscoito, mas não tem o recheio pra você comer. E o que você acha, por exemplo, do namoro brumar, que sempre termina quando a gente começa a torcer por eles, acha que vão casar? Gente, eu tô acompanhando essa novela há tanto tempo, eu sei. É realmente muito difícil pra gente que torce pelo casal continuar aqui. Seguindo essa melodia em lá menor. Qual foi a maior alegria da tua vida até hoje? Eu acho que foi nascimento dos meus filhos. Você estávais preparado pra assumer essa responsabilidade. Ou se aprende. Já terminei. Não. 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 Maravilhoso. Mas você surgiu junto de uma geração dos seus amigos, Wagner, Vladimir, Marcelo Flores. Marcelinho Flores. Vocês já eram amigos lá? Como vocês ficaram amigos? Todos nós tínhamos grupos de teatro e convivíamos mais socialmente. Mas a gente já se admirava. Wagner, a gente não era amigo. Inclusive, Wagner era um cara estranhíssimo. Tinha um cabelo enorme. Tinha um apelido de OVNI. As pessoas chamavam ele de OVNI. E eu achava ele esquisitíssimo. Era aquele cara do outro grupo. Você sabe essa história, né? Não. Eu fui fazer uma peça e quando acabou a peça ele veio esquisitíssimo. Com a roupa preta, o cabelo aqui assim. E falou assim, gostei muito de você. Quero ser seu amigo. Você. Eu achei esquisitíssimo. E a gente virou amigo assim. Mas vocês, por exemplo, eu quando vou uma casa e sair com os meus amigos de São Paulo, eu marco pra tomar um café. No Rio eu fumo meu beck, toco meu violão e brinco com os meus amigos e saio sem brigada com eles. Como é que era o encontro de vocês, da galera de vocês lá em Salvador? Muito em evento de teatro. A gente começou a ficar muito próximo no Rio, que a gente veio pra cá em 2000. Há 18 anos estamos aqui. E a gente se frequenta tanto hoje que todos somos vizinhos. A gente, depois que fez A Máquina, que foi a peça que trouxe a gente pra aqui, a gente até tentou montar outros espetáculos, mas cada um acabou tendo uma carreira diferente. Eu quero saber sobre a sua vida nas coxinhas do teatro, no quadro. Cheque Lístico, cheia grossa. Já tiveste crise de riso? O tempo todo, mas é o que eu mais tenho. Crise de riso direto. Mas a ponto de parar a peça, atrapalhar? A ponto de parar a peça, a ponto de atrapalhar, a ponto de sair do personagem, a ponto de esquecer o texto. Eu tenho crise de riso a todos os momentos. Mas eu, por exemplo, com o Marcelo Flores, tive uma crise de riso onde eu fui expulsa da cena. Eu e o Marcelo Flores e a Elisabeth Savala, que sempre fazia merda e está lá intacta, fazendo várias novelas seguidas. E Valci nunca mais falou comigo. Você já teve alguma vez, num palco, algum maluco que entrou e te agarrou no meio de cena? Alguém que já invadiu o palco? Não, não tenho. O palco quer fazer o que comigo, Tatá? Eu ia me agarrar, por exemplo. Mas eu já tive numa peça, não errei, um cara que entrou no meio e a gente estava fazendo... Mentira, tive! Acabei de lembrar de uma coisa maravilhosa. Acabei de lembrar de uma coisa maravilhosa. Eu fiz teatro com os recelos também, tá? Ah, é? Eu não sabia dessa... Chamava Brasil, Tropicália e Bananas. Eu fazia Gilberto Gil. E no dia que a gente foi apresentar, um cara simplesmente pegou o ator que fazia Caetano, expulsou, pegou o texto e começou a fazer a cena comigo. Ele tirou o cara do palco e começou a fazer com você? Foi, começou a fazer a cena comigo. E aí eu tinha uma morte que era no fim da peça e eu fiquei tão desesperado que eu antecipei a morte do personagem. E a morte... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se for muito pesado, tu corta, tá? Não, nada que é pesado. Já cuspiram na minha cara aqui, eu não fiz nada. Por favor. A morte do personagem sabe como era? Eu pegava um pau de espuma de dois metros, abraçava, gritava, viva a Tropicália. Dava um tiro e caía abraçado no pau. Não, que bom que era de espuma, porque podíamos usar o teu pau de dois metros e continuar fazendo essa peça. Você imaginava que o Foguinho fosse ser esse marco, essa virada tão grande? Porque é um fenômeno. Aquilo ali foi... Jamais imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Eu achei... O que eu queria era só experimentar novela. Não sabia como seria o personagem. Queria muito aprender aquilo. Quando começou a acontecer, eu tomei um certo susto. Eu fiquei bem assustado. Aí foi que eu experimentei aquela fama grandona. Eu ficava assustado quando eu ia na rua que as pessoas falavam comigo. Crianças falando comigo. Gente, coisa horror. A gente imitando aquele bigode horroroso. O Foguinho tem uma coisa que pouca gente sabe, mas aquele bigode tinha um motivo. Quando eu comecei a fazer, o personagem, às vezes ele era vilão, às vezes ele era herói. E eu comecei a assistir os filmes do Charlie Chaplin. Porque eu disse, não, vou fazer com uma coisa meio lúdica, assim. Ele vai ter um jeito de andar, um jeito de olhar. E no primeiro dia de filmagem, eu tive um insight. Eu falei assim, caramba, o Chaplin é um rosto branco com um bigode preto. Eu vou fazer o oposto. Eu vou fazer um rosto preto com um bigode lourinho. Nossa, maravilhoso. Veio assim, de um processo criativo muito bonito. E que fez com que eu quisesse estar mais tempo na televisão. A gente também queria continuar essa entrevista falando um pouco desses clichês de novela no quadro. Clichês de novela. A gente sempre fala um pouquinho sozinho na novela, como se a pessoa não estivesse escutando. Eu sempre quis falar, querido, eu estou aqui ainda, estou discutando. Então, continuar essa entrevista falando sozinho. Será que o Lázaro, sempre que sai para jantar, ele paga tudo para todo mundo ou não? Não. Às vezes pago quando tem aquele amigo um pouco mais duro. Mas, no geral, eu acho que é justo dividir. Será que ele não percebe que às vezes quando vocês chamam mó galera, as pessoas estão entendendo que como ele é o mais rico de todos, ele deve pagar tudo para todos? Eu tenho um amigo que ele fazia uma coisa que era maravilhosa. Todas as vezes que chegava a conta, ele pedia para dividir e sempre retirava ele e recolhia o dinheiro. Três anos depois, a gente descobriu isso e desde então ele não sai com mais ninguém. Eu tenho certeza que o Lázaro está falando de Bruno De Luca. Eu tenho certeza! E agora fazendo aquele xii do nada que a gente faz nas novelas. Como é que você imagina a sua vida na melhor idade? Ah, eu imagino que a minha vida... Xiii... Não fala nada não. Mas você imagina que a sua vida seja uma vida... Xiii... Eu errei a mira. Não sei, não. Xiii... Não precisa responder para a gente, não. Você é um bom motorista? Eu ia interromper com um beijo, mas eu achei que ia ser acesso. Aqui não tem isso. De jeito, Roberta Miranda. Ih, que beleza. Mas aí você já leva aqui toda uma história da música sertaneja que passou por aqui através de Roberta Miranda. Um pá de Washington. Aí a gente tem a mononucleose. Uma série de coisas. Mas fica à vontade. E agora com aquelas palmas lentas. Quem é a sua referência como ator, por exemplo? Ah, minha referência como ator, tem alguns autores que... Autores? Não. Atores que eu... Parabéns, Lázaro. Errando a resposta da pergunta que eu fiz. Parabéns. E é junto com vocês? Não, tem nada a ver. É aquela palma de... Gente, não é domingo legal, não. É... E agora com entrevistas com clímax. Onde a gente sempre termina congelando... Entrevista com o quê? Clímax. Eu ouvi crinas. Também. Eu achei o quadro tão louco agora. Fiquei pensando como é que ia fazer isso. E a gente põe só duas crinas, que são meus pelos naturais. Você é viciado em celular? Não. Não sou viciado. Não! O que é isso? Não é viciado em celular. E quando os seus filhos são viciados, você não compartilha. Tu vi... Juventude. Jamais. O celular é como se fosse um túnel que te absorve e deixa você lá dentro até que você grite. Você não pode falar de túnel sem sabermos que está criticando o novo formato do video show com o seu túnel do tempo, onde ex-BBs fazem parte da minha televisão brasileira. Eu não admito que você fale do video show. Na antiga formação eu entendo. Mas, de novo, a Sônia Abrão mesmo disse que esteja desejada. Não chama a Sônia Abrão pra uma conversa que ela não tem que estar. Mas como não se a Record mesmo levou nossos atores que hoje em dia estão todos no VHR. O que interessa é a RedeTV. É verdade, é a rede que mais cresce no Brasil. Eu quero saber o que você faria no cinema, no check-list, até onde vais. Emagreceria 30 quilos para fazer o filme Homem-Graveto, um super-herói brasileiro? Emagreceria. No Deita em Cima de um Cavalo, onde seu membro fica de um lado, as duas bolas do outro e vai caminhando num momento. Acho melhor não. Toparia ser Irmão Cianês de Bruno Deluca no cinema, sendo que vocês teriam que conviver e ficar grudados durante todo o processo? A Dilma de Bruninho, não, não faria não. Protagonista de um filme, Cinema Nacional, ou uma pontinha somente, fala, boa tarde, em Almodovar. Porra. É só boa tarde. Não, não. Porra, não sei. Só saia os seus anos. Acho que eu faria. O boa tarde. O boa tarde. Eu também faria, mas nunca serei chamada, com certeza. E você faria, tem o beijo técnico, obviamente, eu sou adepta, inclusive, agora, mas agora que namora um galã, ai, Isabela Drummond, que se meta comigo porque é cristã, e conhece o inferno, eu posso te levar pra lá? A qualquer momento. Um boquete técnico. Oi? Boquete técnico, é sem emoção, sem língua, sem nada, é um boquete técnico. Mas isso existe? Claro. E um beijo grego técnico em Vladimir Brisha? Um beijo grego, e é um problema seríssimo, né, porque a pessoa é amiga, ai depois vai que gama. É verdade, vai que depois tem que formar um grande casal. Faria o remake de Ereção Ilimitada, fazendo a dupla Jebelula. Muito obrigada, esse foi o nosso quadro, mega respeitoso, obrigada. Continuando a entrevista, no quadro Toca de Brothers. A gente continua aqui tranquilamente, pedi só pra você não batucar, porque aí vaza no áudio e as pessoas acham que... Não, não, claro, claro, não vou batucar não, só não faz assim, porque eu acho que é uma coisa meio nojentinha. Entendi, entendi, obrigada. E também você não fecha a mão, porque parece que é alguma coisa que você não tá querendo, de repente, ser generoso com as pessoas, sabe? Não faz a senhora anossaura. Então, abre mais os braços, trabalha com a câmera, faz todo esse movimento aqui. Eu acho que abrir braço não é legal isso que você faz, acho que ninguém gosta. E tem também o diretor, que além do Toca, é o diretor que dá um... Você que é diretor, aquele diretor que é bem elogioso, maravilhoso. Isso pra mim temos. Eu venho aqui de grua... Não, maravilhoso é isso que você fez agora. Você achou? Isso aqui é perfeito, cara, que eu tava faltando na cena. Temos, pelo amor de Deus. Eu quero essa energia, essa contração do espírito terrenço. Isso aqui, isso aqui, mantém, mantém, mantém. Não perde isso, hein? Isso aqui é maravilhoso. E tem também o diretor, por exemplo, que quer falar com o ator, mas quer humilhar a equipe. Eu não vou fazer isso aqui porque essa caralha nunca tem nada funcionando. Quer dizer, é uma equipe que não respeita as pessoas que estão aqui. Mas você é foda, você... É, é. Não, eu acho que é uma coisa que a gente nem fala aqui. Mas é um absurdo o tipo de enquadramento que esse pessoal coloca. É, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem respeito. Pelo amor de Deus. E uma plateia que, pelo amor de Deus... É, uma plateia que eu não vou falar mais para que desrespeitem todos nós. Uma senhora que deu mole para a raza dos ramos assim que começou o nosso programa... Na hora que eu cheguei. Ai, ela fez coração. Eu não vou falar... Oh, lindo, te amo. Te pegava muito, tia. Que isso, hein? Maravilhoso. Ah! Ah! Como talvez nós nunca tenhamos a oportunidade de fazermos uma novela juntos, por um motivo de que você está muito acima de mim e nunca vão escalar a gente, eu quero fazer uma cena com você no quadro Roleta de Papéis. Vamos fazer uma cena com as Querdes e quando mudarem o estilo a gente continua essa cena a partir daí. Vamos começar numa novela de época? Então tá, a gente vai. Perfeito. É! Onde é que você estava? Eu estava com os meus pais, Gis. Eu estive na casa dos seus pais há pouco tempo e eu não vi você lá, Milady. Ficção científica! Graciana Barbosa? Sim, eu sou o Graciana Barbosa. Vim do futuro. Prazer. Espere aí. Eu estava esperando por você há muito tempo, há mais de um século, quando mudou essa novela. novelas que sempre a Lili Moraes é escalada pra fazer. Novelas que vão no passado ou no presente. Eu também venho do futuro. Meu Deus. Saque a sua língua, saque a sua língua. Eu estou em perigo. Vou soltar a língua. Sertão. Olha, essa língua vai te blander, entende, e fazer um banho de assento que você nunca viu. Não pega a sua peixeira que o homem tem aqui? Ah, ninguém tem peixeira maior que a minha. Ah, tem um sim. Vamos ver quem tem a peixeira maior. Eita! Eu peguei ele mesmo, porque ele estava me falando umas coisas que não prestava. E o que é que eu fiz? Peguei, segurei, aí ele se borrou todo pelas calças. É verdade. O senhor está totalmente cagado. Bíblica. Bíblica depois de totalmente cagado? Meu Deus. Algo apareceu. Sim. Meu Deus, é a marca da promessa. Sim. É uma revelação? Isso quer dizer alguma coisa? Leiam nos meus borrões o sentido da vida. O futuro será uma merda? É para onde estamos caminhando. Ah, meu Deus, tens razão. Prove. Prove o futuro. Eu preciso ir, estou com cólica, acabei de abrir o mar vermelho, não tem como. Se tens fé, precisas provar. Escute Lávaro. Está ressuscitado, Lávaro. Vá para a sua... Maravilhoso. Maravilhoso.